É sexta-feira, mas nós vamos falar de crimes contra a vida aqui na região. Normalmente é dia de segunda que fala, né? Um homem de 30 anos foi morto a tiros nessa quinta-feira. O crime foi registrado no bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. Este é o quinto homicídio registrado na cidade em dezembro. Vou chamar a Gisele Ferreira para trazer os detalhes, a repercussão desse caso em específico, mas já vai começando a gerar esse suspense, essa apreensão na população de Coronel Fabriciano. É o quinto homicídio e estamos no começo do mês, né, Gisele? Bom dia para você. Bom dia para você, Nico. Bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, o quinto homicídio somente em dezembro, né? Muita coisa aí no curto espaço de tempo e até o momento não tem uma explicação para esses homicídios recorrentes no município, não. No caso desta última vítima, é o Paulo Guilherme, de 30 anos. E segundo a ocorrência policial, não há testemunhas que até agora apareceram para dizer como o Paulo Guilherme foi assassinado. A mulher dele disse o seguinte, que ele havia saído de casa para comprar pão e que o aguardava retornar quando soube deste assassinato. A perícia criminal constatou pelo menos oito perforações no corpo da vítima, que foi encaminhada ao IML de Ipatinga. A mulher da vítima passou mal, ela está grávida, precisou ser levada a um hospital também. E com a motivação e a autoria do crime ainda são apurados pela polícia. O que se sabe é que Paulo Guilherme, ele trabalhava em um frigorífico em Jaguaraçu. E no passado, Paulo teve passagens pela polícia por tráfico de drogas. Nico? O que vai definir o que teria sido realmente o motivo, a motivação para esse crime?